Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Já a Patrícia falando. Seguimos na Semana da Pátria, em comemoração à Independência do Brasil, né? Dia 7 de setembro. E hoje faremos a correção das nossas atividades de geografia, as páginas 134 e 135. Vamos lá? Vamos iniciar na página 134, exercício 1. O que define e motiva as transformações que acontecem nos espaços? Então, o que define e motiva essas transformações são as necessidades das pessoas que ocupam esses espaços e promovem as mudanças. Então, a necessidade de moradia, de trabalho, né? E aí ocorrem essas transformações. Exercício 2. Ligue as frases corretamente no que se refere às mudanças na cidade e no campo. Vamos lá. Na cidade, um prédio de apartamento que foi construído há 10 anos pode ser derrubado amanhã e dar lugar a um shopping novo em folha. Então, transformação da cidade. No campo, um velho casarão do século XIX pode estar com as mesmas telhas de quando foi construído. Então, as transformações na cidade ocorrem de uma forma mais acelerada, verdade? 3. O que pode servir como ferramenta para entender a história de um local? Então, podem servir como ferramenta. Mapas antigos, fotos aéreas ou de satélite da paisagem e fotografias tiradas pelas pessoas nos locais. Essa ferramenta pode contar a história de um local, mesmo? Essas ferramentas. 4. Complete o texto corretamente. Os espaços carregam consigo sua história com suas paisagens naturais, suas pontes, suas praças, seus lagos, seus rios, seus casarões antigos, suas estações de trem e seus prédios de apartamentos, ok? Página 135, exercício 5. Marque a alternativa correta. Analisando a paisagem por meio de mapas, fotografias antigas dos espaços e fotos aéreas ou de satélite. A que conclusão chegamos? Então, podemos perceber que a paisagem nem sempre era e nem sempre será igual desde o início. Ela vai sofrer transformações, não é mesmo? 6. Agora é a sua vez de pesquisar. Com a ajuda de seus pais, investigue como era seu bairro há 20 anos e compare-o como ele é atualmente. Escreva abaixo as suas percepções das mudanças ocorridas no ambiente. E aí vocês vão lhe perguntar a mamãe, o papai ou a titia, né? Como era o bairro de vocês antigamente, né? E aí vocês terão que fazer essa observação para anotar as transformações que ocorreram nesse período de tempo. Então, aqui no meu bairro, né? Antes a rua não era asfaltada, não existiam muitas casas, mercados e com o passar do tempo, né? Essas transformações foram ocorrendo. E aí surgiram, né? Mais novas casas, mercados, farmácia. E aí vocês vão observar quais as transformações que ocorreram no bairro de vocês, ok? E assim nós encerramos a correção das nossas atividades de geografia. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima correção!